Vamos supor que vocês precisam de um empréstimo com urgência e vão ter com alguém que vos podem prestar dinheiro, mas que vos irá cobrar juros por isso. E vocês dizem, preciso que me emprestes 1 euro e eu devolvo tudo aqui a um ano. E respondem-vos, ok, empresto desse dinheiro e ao fim de um ano terás de me devolver acrescido de um juro de 100%. Vamos ter 100%. Com um juro anual de 100%, quanto teriam de pagar ao fim de um ano? Vão ter de pagar o valor original, o valor emprestado, mais 100% desse valor, ou seja, mais outro euro. Assim, vão ter de pagar 2 euros. E vocês pensam, bolas, isso é muito dinheiro. Ter de pagar o dobro do que recebi emprestado é muito. E se eu conseguir pagar o empréstimo ao fim de 6 meses? Que juro terei de pagar nesse caso? E respondem-vos, bem, se estiveres disposto a devolver-me o dinheiro ao fim de metade do ano, então só te cobrarei metade do juro. Portanto, se te emprestar 1 euro, ao fim de 6 meses, vou cobrar-te 50% de juro. Este é o juro se o empréstimo for de 6 meses. E já agora aqui o empréstimo era a 1 ano. E ao fim de 6 meses, quanto é que teriam de devolver? Teriam de pagar o valor emprestado, 1 euro, mais 50% desse valor, ou seja, mais 50 cêntimos, mais 0,50. E, portanto, o valor total a pagar seria de 1,50, 1 euro e meio. E aí vocês pensam, ok, parece-me uma opção melhor, mas o que é que acontece se ao fim de 6 meses eu ainda não conseguir pagar e precisar de mais 6 meses? Se eu fizer o empréstimo com estas condições, mas acabar por precisar à mesma de 1 ano para pagar o empréstimo, quanto vou ter de pagar? E a resposta que vos dão é, bem, também temos condições de pagamentos para essa situação. Se ao fim de 6 meses não puder ainda pagar o euro e meio, o valor emprestado mais o juro, vamos considerar como se o dinheiro em dívida fosse um novo empréstimo, o qual terá de ser pago ao fim dos 6 meses seguintes e sobre o qual será cobrado o mesmo juro de 50%. Vamos ter assim aquilo a que se chama juro composto, sendo cobrados 50% de juro sobre este novo valor ao fim de 6 meses. Nesta modalidade de empréstimo, quando terminar este segundo período de 6 meses, a dívida a pagar será de 1,5 euro mais 50% desse euro e meio, ou seja, 75 cêntimos, mais 0,75. Assim, ao fim de um ano, com um empréstimo de 1 euro nesta modalidade, vão ter de pagar 2,25 euros. Outra forma de olharmos para esta modalidade de empréstimo é pensar que para irmos de 1 euro para o valor em dívida ao fim do primeiro período de 6 meses, basta multiplicar 1 por 1,5. Se queremos acrescer algo de 50% do seu valor inicial, basta multiplicar esse valor inicial por 1,5. E se queremos que o valor obtido seja acrescido de outros 50%, basta também multiplicar esse valor obtido por 1,5. Portanto, 50% do juro corresponde a multiplicar o valor emprestado por 1,5. E também aqui basta multiplicar por 1,5. Então, se começarem com 1 euro de empréstimo e multiplicarem por 1,5 e depois novamente por 1,5, vamos ter uma dívida ao fim de um ano que corresponde a 2,25, o que também pode ser obtido fazendo 1 vezes 1,5 vezes 1,5, ou seja, vezes 1,5 ao quadrado. E esta forma de pensar o cálculo do valor em dívida também pode ser usada aqui. Ter um juro de 100% é o mesmo que multiplicar o empréstimo por 2. É como multiplicar o empréstimo por 1 mais 1. Isto corresponde a multiplicar por 2. E o cálculo pode ser visto como 1, o valor emprestado, vezes 2 elevado a 1. E aqui temos elevado a 1 porque só vamos ter um período de tempo sobre o qual é aplicado o juro. Perceberam de onde surge o 2? Se têm de pagar 100% de juro, isso significa que no final do empréstimo vão ter de pagar o dobro do que levaram emprestado. Vão ter de pagar o que levaram mais 100% do valor emprestado. Vão pagar o dobro do valor emprestado. Se tiverem de pagar 50% de juro, quando terminam o período de empréstimo, vão ter de pagar o que pediram emprestado, que corresponde a multiplicar esse valor por 1, mais 50% do valor emprestado, que corresponde a multiplicar esse mesmo valor por 0,5. Por isso, juntando, multiplicar o valor emprestado por 1,5 vai corresponder ao valor a pagar e que inclui já o empréstimo e o juro. E a cada período de 6 meses, vamos multiplicar por esse 1,5. E podemos reescrever ainda tanto este cálculo como este usando outra expressão, de forma a que o juro fique explícito. Aqui, no primeiro caso, podemos dizer que isto é igual a 1 vezes 1, para termos o valor emprestado, mais 100% de juro, a dividir por 1, um período único de empréstimo, elevado a 1, porque esse pagamento só acontecerá uma vez. Eu sei, eu sei. Isto parece uma maneira demasiado complicada para explicitar um cálculo que já fizemos de outra maneira muito mais simples. Mas o interesse de fazê-lo desta forma é que o podemos adaptar e continuar a aplicar à medida que vamos alterando os períodos de tempo de empréstimo que vamos considerar. Aqui, por exemplo, podemos reescrever este cálculo como 1 vezes 1 vezes 1 mais 100%. Aqui pegámos-nos 100% que correspondiam a um ano e dividimos-los por 2 períodos de tempo de 6 meses cada, com 50% de juro aplicado a cada um. Multiplicar por 1 mais 100% a dividir por 2 é o mesmo que multiplicar por 1,5. E isto acontece por 2 vezes. Vamos ter 2 pagamentos com 50% de juro composto. Aliás, acho que fica um pouco mais claro se destacarmos o número de pagamentos ou o número de períodos de tempo considerados com outra cor. E é provável que comecem a perceber o padrão que se está a formar. Voltando às modalidades de empréstimo, vamos supor que vocês ainda não estão satisfeitos com esta possibilidade. Afinal, se precisarem de um ano para pagar o empréstimo, ainda vão pagar mais do que pagariam na primeira modalidade. E vocês perguntam, e se pensarmos numa modalidade em que cada período de tempo de empréstimo considerado é de 1 mês? E sim, também vos disponibilizam essa possibilidade. Mas nesse caso, o juro cobrado ao fim de 1 mês será de 100% a dividir por 12, os 12 meses de 1 ano, o que também corresponde a 8,1%. Portanto, se ao fim de 1 mês têm de pagar o que receberam emprestado mais o juro, podemos simplesmente multiplicar o valor emprestado por 1,083, em que 3 será o período desta dízima infinita. E assim, o valor a pagar ao fim de 1 mês é 1,083. Se pagarem ao fim de 2 meses, e isto não ficou lá muito proporcional, mas vocês perceberão a ideia, se pagarem ao fim de 2 meses, terão de pagar o valor em dívida ao fim de 1 mês vezes 1,08333. E a dívida passa a ser de 1,083 ao quadrado. E se isto se prolongar até para fazerem 1 ano, vou ter de fazer isto aqui um pouco ao lado, que já não cabe direito. Então, se isto se for repetindo ao longo de 12 meses, até termos 1 ano, quanto teriam de pagar? Se isto se for repetindo e voltarem a pagar o empréstimo só ao fim de 1 ano, como nos outros casos, vão ter de pagar 1,083333 elevado a... Então, aqui tínhamos o valor a pagar se o empréstimo fosse pago ao fim de 1 mês e podemos escrever este mesmo valor elevando-o a 1. E aqui temos o valor a pagar ao fim de 2 meses. E continuando, se o empréstimo for pago ao fim de 1 ano, ao fim de 12 meses, terão de pagar 1 vezes isto elevado a 12. Vamos ter um juro composto aplicado a 12 períodos de tempo. Também neste caso, podemos reescrever o valor a pagar ao fim de 1 ano com este aspecto. Isto vai ser o mesmo que o valor inicialmente emprestado a multiplicar por... a multiplicar por 1... 1 mais 100% a dividir por 12. Dividimos o ano em 12 partes e fizemos o mesmo com o juro de 100%, distribuindo-o por 12 períodos de tempo e assim teremos um juro composto aplicado 12 vezes. Portanto, vamos elevar isto a 12. E quanto será este valor? Quanto é que terão de pagar ao fim de 1 ano nesta modalidade? Vamos pegar na calculadora. Então, vamos calcular o valor desta expressão. Também podíamos simplesmente calcular o valor desta forma. O valor obtido terá de ser o mesmo. Mas vamos antes escrever desta forma. Este primeiro 1 não precisamos descrever. Está lá só para destacar o valor inicialmente emprestado. Mas multiplicar este binómio por 1 não altera o valor do binómio. Então, vamos ter 1 mais... Ter 100% é ter 100 em 100. Corresponde a 1. Por isso, vamos escrever 1 a dividir por 12. Tudo elevado a 12. Isto dá aproximadamente 2,613. Esta expressão que aqui temos corresponde aproximadamente a 2,613. Bem, entretanto, isto transformou-se quase num jogo e vocês quase que já se esqueceram da necessidade que tinham de um empréstimo e o que já estão é curiosos em saber o que acontecerá se continuarmos a considerar cada vez mais divisões dentro de 1 ano. Aqui consideramos o juro de 100% para 1 ano. Aqui de 50% a cada 6 meses. Aqui temos um juro composto de 100% a dividir por 12 a cada mês. e chegamos a uma dívida com este valor ao fim de 1 ano. Mas e o que acontecerá se considerarmos o ano dividido em períodos de 1 dia? Imaginem que continuamos a considerar o empréstimo de 1 euro e, nesse caso, o juro composto considerado será de 100% a dividir por 365. E vamos ter 365 períodos de tempo aos quais o juro vai ser aplicado. E com esta modalidade, quanto seria o valor total a pagar pelo empréstimo ao fim de 1 ano? Mais uma vez, vamos ter o valor emprestado a multiplicar por 1 mais 100% a dividir por... Agora, em vez de dividirmos o ano em 12 partes, estamos a considerar o ano dividido em 365 períodos de tempo. E vamos ter de multiplicar o empréstimo por 1 mais 100% a dividir por 365 a cada dia que o empréstimo não for pago. Portanto, ao fim de 1 ano, teremos 365 dias. Ou seja, elevamos este binómio a 365. E, de repente, podem pensar ui, elevar algo a 365 vai dar-me um número enorme. O valor a pagar será muito elevado. Mas, reparando que se aqui temos 100% a dividir por 365, também percebem que talvez não seja tão mau, porque este número será muito próximo de zero. Logo, o valor do binómio será muito próximo de 1. E como 1 elevado a qualquer expoente é sempre 1, talvez um número muito próximo de 1 não seja também um valor muito elevado. Vamos pegar na calculadora e ver qual será o valor desta expressão. Então, tal como fizemos no cálculo anterior, isto será dado por 1 mais 1 a dividir por 365 elevado a 365. E o que obtemos? 2,714567 e por aí fora. Então, esta expressão é aproximadamente igual a 2,714567 e continua por aí fora. E o que aqui está a acontecer é muito interessante. Parece que, apesar de estarmos a introduzir números cada vez maiores aqui e aqui, o valor a pagar ao fim de um ano não cresce desmesuradamente em direção a uma dívida gigantesca. Parece estar a aproximar-se de um valor concreto. Será isso? Sim, é isso. Mas então, que valor mágico e misterioso será esse? Bem, se continuarem a experimentar com valores cada vez maiores, vão aproximar-se cada vez mais de um número muito famoso e quase mágico, o número E. Se repararem na calculadora, esse número E também está cá. Temos aqui um E elevado a X. Vamos ver quanto será isto. Selecionamos o E e se o elevarmos a 1, ficamos com o valor do próprio E. Isto considerando aquilo que a máquina consegue representar desse valor, já que se trata de uma dízima infinita não periódica. E cá está. Como podem ver, no nosso último cálculo, considerando o 365, já tínhamos uma aproximação com valores iguais aos de E até às centésimas. Encorajo-vos a tentarem repetir este cálculo com números cada vez maiores para verem como o valor obtido se vai aproximando de E. E quase que não se importariam de pagar E euros pelo vosso empréstimo, só por este ser um número tão interessante.